São Paulo, em recado à militância, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, da cadeia, que Fernando Haddad, candidato a vice na chapa do petista, será suas pernas, sua voz e seu representante nos debates na televisão. A mensagem foi transmitida por Wagner Freitas, líder da Central Única dos Trabalhadores CUT, após visitar o petista na sede da Polícia Federal de Curitiba, onde Lula cumpre pena 12 anos e um mês de prisão pela condenação no caso do triplex do Guarujá. Leia TRF4 nega mandado de segurança do PT para Lula participar de debate na Freitas Acrescentou ainda que Haddad deve viajar o Brasil em campanha, enquanto Lula estiver preso. Essa tarefa foi dada ao Fernando Faddad pelo próprio Lula. Ele Lula disse o seguinte O Fernando Haddad será sua voz, suas pernas e falará em nome dele. Deve representá-lo nos debates e em aparições públicas. E viajará ao Brasil. Enquanto ele estiver na cadeia, disse Freitas, por meio das redes sociais do ex-presidente.com Lula impedido de participar do debate, o PT decidiu fazer um evento alternativo, no mesmo horário, pela internet. Na última segunda-feira, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o próprio Haddad já tinham adotado tom semelhante após uma visita ao ex-presidente na prisão. Na ocasião, Haddad chegou a dizer que poderia substituir o petista, caso necessário, tendo sido coordenador do programa de governo do presidente Lula e eu posso dar as explicações de como vamos sair dessa crise que o governo Temer e os seus aliados geraram para o país, disse a dar imprensa, após deixar a sede da Polícia Federal.